O cara tá falando agora que ela vai vir molhar nós todos. E olha onde é que nós estamos. Passamos bem em cima aqui. Vamos ver qual é que é. Tá abrindo as comportas. Vai entrar. Agora. Vamos lá. Cara, eu tô aqui, Demi, Bodeiro, obrigado. Aquele ali só para dentro da ponte, só pode. Agora, agora a merda vai agarrar. Agora, agora a merda vai agarrar.